Olá, povo da internet, amigo do agronegócio, tudo bem? O assunto hoje desta entrevista não poderia ser outro que está mais em discussão hoje no campo brasileiro, o uso das tecnologias digitais. Isso aí é uma pesquisa bem interessante aí da parceria entre o Imprapa, o Sebrae e também o INPE. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é o Lúcio Jorge, que é pesquisador da Embrapa Instrumentação. Muito obrigado pela presença, Lúcio. Muito obrigado pelo convite, é uma ótima oportunidade. Lúcio, vamos começar pelos dados mais positivos que a gente tem nesse levantamento, que foi até o maior destaque de divulgação. 84% dos produtores rurais já usam algum tipo de tecnologia digital. Isso é bastante positivo. Não, é excelente a ideia e eu acho que isso vem muito com a nova geração, principalmente dos filhos dos produtores, de alguma forma já incentivando o uso do WhatsApp, do celular, da internet mesmo, nas suas casas, principalmente, onde você tem acesso à busca de informações para o agro, pesquisas dos preços, dos valores dos produtos, comercialização. Isso aí chama muita atenção. Eu acho que é o grande foco aonde tem se destacado o uso. Mas é muito importante saber que eles já estão, de alguma forma, conectados com a informação do agro no dia a dia. O interesse existe, já que 67% deles querem esse uso cada vez maior. Exatamente. Esses números foram bastante interessantes e expressivos. A gente mostra um interesse bastante grande, porque, apesar de terem alguns números também na pesquisa que indicam necessidade de conhecer melhor o potencial das tecnologias digitais, algumas, até números bastante acima de 30%, aonde que se parece que eles necessitam de mais treinamento e entender melhor o potencial da tecnologia, mas, com certeza, esse grande interesse é um indicativo muito bom para o mercado, para as pessoas que provêm as soluções. E, nesse interesse, nesse uso, me parece que o que está mais avançado que a gente pode observar, até em pesquisas e levantamentos do número de aplicativos que existem para o setor no Brasil, mais da metade, na verdade, 70% deles acabam utilizando aplicativos. Até por isso que, talvez, as startups, várias outras empresas de tecnologia têm investido cada vez mais no setor, né? Sim. Essa área de aplicativos, realmente, justamente pela facilidade, hoje, de você ter os dispositivos se comunicando, né? O celular, tablets e tudo mais, acaba sendo extremamente importante, né? O foco, realmente, das startups e empresas é prover soluções que sejam móveis, que sejam fáceis de acessar, né? Então, o nosso problema ainda é um pouco, na fazenda, a conectividade, né? Esse é um ponto que ainda pega um pouco, mas, assim, eles estão conectados, muitas vezes, pelas cidades ou nas áreas onde eles têm acesso à internet. O acesso via satélite está melhorando bastante, também. Hoje, a gente já vê algumas empresas provendo algumas soluções que chegam já no campo, ainda não com uma banda tão larga, mas, ou seja, aplicativos cada vez mais vão estar disponíveis e presentes. A gente tem uma força-tarefa muito grande aí das empresas de pesquisa, das startups, mesmo de empresas provendo soluções aí, ou tentando chegar em soluções para ajudar o produtor, né? Na tomada de decisão. Interessante que a maior parte dos produtores, né? Acaba querendo buscar e acaba buscando mais aplicativos na parte de gestão. Você acha que esse é um gargalo que ainda existe nas fazendas? Até por isso que existe essa busca maior? É, eu acho que, por exemplo, mesmo que ele tenha lá hoje drones para monitorar o campo, né? Hoje ele tenha sensores embarcados nas máquinas, aqueles que têm na grande, nos médios e grandes já possuem, os pequenos ainda têm um pouco de dificuldade em termos de custo para acessar essas tecnologias, mas apesar de você ter esse monte de informações, o que falta realmente, e eu acho que é o que está sendo tentado passar, e essa pesquisa foi muito importante para ficar claro isso, é justamente ajudar o produtor com ferramentas para tomada de decisão, né? A gestão da fazenda é realmente, em vários aspectos, gestão do ponto de vista de compra e venda de insumos, preços das mercadorias, bolsa, enfim, não só essas informações, mas também clima e informações da própria fazenda, né? Então, a hora que você estiver lá no palhão, seu, tendo alguma deficiência, algum problema, né? Essa informação é importante, é rica para o produtor tomar decisão, mas o que às vezes, o que a gente sente falta aqui, eu acho que é a busca nesse momento, e aliás, é um dos indicativos de o que os agricultores gostariam, né? Que apareceu, bem assim, bastante destaque, é justamente algumas ferramentas para tomada de decisão. Só que, infelizmente, né, acompanhado de tudo isso, a gente teve uma pergunta, algumas perguntas interessantes, de por que ainda não investir, né? E aí a gente entra em dois pontos que acredito que seja o grande gargalo da pecuária, da agricultura, do meio rural brasileiro, que é o alto investimento, né? 67% daqueles que não utilizam responderam, e 47% apontam a falta de conexão, dois grandes gargalos, né? Ainda é muito caro, e ainda é difícil que a conexão chegue no campo, se o produtor tiver a condição de pagar. Exatamente. Eu acho que são dois pontos importantes, inclusive, como guias até para o governo, para algumas ações governamentais, né, de realmente para prover essas soluções, para que o negócio digital no campo realmente alavanque. Então, sim, são dois grandes indicativos, provavelmente, para investimento em políticas públicas, para resolver o problema. A internet, a gente já sabe, né, apesar de ter avançado um pouco, alguns satélites, algumas regiões que não tinham acesso, mas a grande maioria, os pequenos e médios, ainda tem dificuldade de acesso à internet no campo, né? Muitas vezes eles vão para a cidade, é onde eles têm a conectividade, onde eles têm as informações, muitas vezes no seu celular, no WhatsApp, etc. Mas, no campo, essa conectividade ainda é limitada. Então, isso sim, aparece fortemente na pesquisa a necessidade de investimento nesse setor. E o custo, eu acho que está muito ligado, assim, está tendo um movimento grande de startups nacionais para montar e criar os seus próprios soluções, mas eu acho que nós devemos muito a equipamentos importados, por exemplo, drone. Drone, a maioria que usa hoje, usa drone que vem de fora, vem da China. Muitas vezes com os custos nossos altos de importação, muitas vezes o drone não é nem um problema, exemplo, que eu estou dando do drone, porque a gente trabalha muito forte com drone. Mas aí, as câmeras, os sensores, o sistema, mesmo com um pequeno produtor, ele ainda é inviável, ainda não é uma coisa que está acessível. Então, precisaria, talvez, política pública de financiamento dessa tecnologia, política pública, talvez, para desenvolvimento da empresa, da indústria nacional. Nós temos todo o potencial de montarmos, de desenvolvermos, já tem um ou dois casos de empresas nacionais, no caso de drones, e várias de máquinas agrícolas, nós somos muito fortes nisso, mas falta realmente, talvez, não dependemos do dólar, do mercado exterior, para adquirir essas tecnologias. Então, esse movimento de startups, de investimento, que tem aparecido nos últimos anos, deve refletir aí nos próximos, talvez, cinco anos aí, no máximo, a gente já vai ter bastante solução, em termos de custos mais atrativos, mais acessíveis para produtores. Então, realmente, são dois pontos fortes aí que apareceram, mas são bons, são norteadores, né, de políticas para aqui e para frente, ou mesmo investimentos nas empresas, né, assim, a gente olha o potencial e o mercado, né, de, por exemplo, 70% dos produtores são pequenos produtores. Então, da pesquisa, e não só da pesquisa, mas bate mesmo com o perfil agrícola do país. Se a gente pensar que esses aí, se a gente conseguir trabalhar nas políticas, para que esses tenham acesso às tecnologias digitais, o salto vai ser gigante, né, tanto no uso da tecnologia como nos resultados, né, melhorar o custo da fazenda, melhorar produtividade, enfim, várias outras coisas. Para a gente entrar já na conclusão, né, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar agora, o acesso da tecnologia acaba, muitas vezes, acontecendo a partir das empresas mesmo, das consultorias, né. É difícil partir das fazendas hoje por tudo isso que a gente falou. E aí a gente vê que 31% dos entrevistados acabam conseguindo acesso à tecnologia somente via consultoria. E aí a gente vê o espaço e oportunidades que tem ainda dentro desse setor, como o senhor mesmo comentou agora, quem sabe nos incentivos que existam, né, cada vez mais aí as startups estão aí, as empresas brasileiras estão investindo, como o senhor mesmo comentou, porque o Brasil vai precisar, está precisando usar melhor a terra, aproveitar as oportunidades que têm surgido cada vez mais no mundo, né, e só com a tecnologia vai ser possível isso, professor. Com certeza, veja bem, nós já tivemos saltos muito grandes, né, o próprio aumento de produção e produtividade nos cerrados, aquelas grandes frentes, né, grandes fazendas que foram para a exploração, foi graças à tecnologia, principalmente a biotecnologia, a esse salto que a gente teve numa certa fase. Agora nós estamos... Estou pontuando, professor, em relação ao que acabou de ser divulgado, né, pela Conab, 253 milhões de toneladas safra, 19,20, resultado de tecnologia no campo, isso pode ser levado para todo o país. Com certeza, tecnologia de semente, tecnologia de produção, nós realmente somos muito bons, mas a gente tem potencial, né, justamente da demanda mundial de alimentos que, para os próximos 50 anos aí, que se prevê o Brasil sendo um dos grandes fornecedores desse, do alimento mundial, o aumento gigantesco da população, então, assim, a necessidade é cada vez maior, e aí o compromisso nosso também de produzir mais por área também é maior. Apesar de já termos um recorde de produções, a tecnologia inserida no contexto, ela pode otimizar muito mais gastos, insumos, impacto ambiental e trazer melhores produtividades, né, então, com certeza, nós estamos na era da informação, né, nessa transformação, o campo está entrando na era digital, algumas fazendas já estão, outras ainda precisam. Os pequenos produtores, como a gente falou, provavelmente as cooperativas têm um grande papel, né, de poder prover os serviços para os cooperados, e também os prestadores de serviços. A gente enxerga, assim, muito importante, hoje já existem agrônomos que prestam serviço de consultoria no campo. O que seria legal é, assim, as empresas de tecnologia, né, juntar com esses agrônomos, com as consultorias agronômicas, por exemplo, os consultores agronômicos terem empresas de drone associadas para fazer, por exemplo, o monitoramento das fazendas. Esse é um exemplo simples que pode ser feito, implementado aí, nos próximos anos, e que pode ajudar muito a esse aumento ainda mais de produtividade. Apesar dos recordes nossos de produtividade, de produção, né, nacional, esse ano é fantástico, os números, mas a gente tem um grande potencial ainda e a gente tem a necessidade justamente por essa demanda mundial de alimento. Para a gente concluir, tem alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para os produtores, agricultores, pecuaristas? Muitas vezes, às vezes, vamos falar agora talvez com aquele que é um pouco resistente ainda ao uso da tecnologia. A gente vê isso, por exemplo, na pecuária leiteira, a gente vê também alguns setores que não estão sendo rentáveis, então o produtor está mudando a chavinha ali, está deixando muitas vezes a fazenda. É possível com a tecnologia conseguir permanecer e ter lucro, ter rentabilidade e permanecer para a gente fechar nossos bate-papo? Olha, eu acho que só vai manter realmente no canto produzindo quem realmente for para o caminho do uso da tecnologia, então a tecnologia vai ser fundamental. E a minha recomendação é assim, para tirar o mito, tirar aquele medo, é treinar, é procurar se informar, é procurar cursos, hoje tem o Senar, Sebrae, vários canais aí de formação, então acho que muitas vezes a primeira coisa é desmistificar, a gente percebeu também uma necessidade muito grande das pessoas conhecerem melhor a tecnologia e de treinamento, então isso foi uma das respostas muito positivas da pesquisa. Então eu acho que assim, o recado é isso, é o produtor procurar essa, se engajar mais em treinamentos, conhecer melhor as tecnologias, porque com certeza ela vai agregar e vai fazer com que ele comece a ter os custos e retornos na fazenda melhores, permitindo com que ele se permaneça no campo, senão ele pode ser engolido, ele vai ter que ser engolido por outros que estão na frente. Muito obrigado, eu conversei com Lúcio Jorge, pesquisador da Embrapa Instrumentação, e falou aí com a gente a respeito dessa pesquisa sobre o uso da tecnologia no meio rural brasileiro. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado, grande oportunidade de estar esclarecendo para as pessoas. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.